Tundum, 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 tundum Olha que maneiro, o balanço do bumbum Ela joga pra lá e pra cá, faz saranho por um Sabe quem é? É o DJ Paulinho, mulher Olha que maneiro, o balanço do bumbum Joga pra lá e pra cá, faz saranho por um Ela joga pra lá e pra cá, faz saranho por um Olha que maneiro, o balanço do bumbum 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 Ela joga pra lá e pra cá, faz salário por um Ela joga pra lá e pra cá, faz salário por um Olha que maneiro, o balanço do bumbum Joga pra lá e pra cá, faz salário por um Olha que maneiro, o balanço do bumbum Olha que maneiro, o balanço do bumbum Olha que maneiro, o balanço do bumbum O balanço do bumbum